Música Oi minhas lindas, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus 5 perfumes preferidos da vida São os 5 perfumes que eu mais uso assim no meu dia a dia Os 5 perfumes são muito, muito cheirosos, tá? E vai servir como dica pra você que gosta de perfume, tanto quanto eu Então continue assistindo o vídeo até o final, vem comigo Música O primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês, gente É um perfume que eu uso todos os dias, todos os dias, todos os dias mesmo Quando eu passo esse perfume minha irmã já fala assim De novo esse perfume? Porque realmente eu tô usando direto Que é esse perfume aqui, ó, da Rino D Tá? Ele é da linha Traduções Gold Esse aqui é o Meia 2 E ele é muito cheiroso Eu já até selecionei ele como um favorito do mês Eu não lembro qual foi o mês, mas eu já selecionei Outro perfume que eu também já selecionei como favorito do mês Foi esse perfume aqui, ó, da Jennifer Lopes Eu comprei ele na Avon Eu não sou muito fã de perfume muito doce, sabe? Mas esse aqui é um doce agradável É um doce floral, sabe? Eu amo perfumes florais A embalagem é super bonitinha Tem esse detalhe de oncinha na tampa Fica lindo pra decorar a penteadeira E é muito bom esse perfume Ele dura muito na pele também Outro perfume também da Avon, gente, é esse perfume aqui, ó, da Beyoncé Ai, que perfume lindo Olha que coisa mais linda essa embalagem, gente Tem o nome Beyoncé bem aqui E Hot, bem aqui Esse é o Beyoncé Hot, né? Que é o rosinha Eu já tive o laranja O laranja também é muito cheiroso Eu ainda prefiro o laranja do que esse Esse aqui tem um cheiro mais docinho É bem doce Mais doce do que esse aqui, ó Mas é um doce gostoso, sabe? É um doce bom É um doce que eu gosto Fora que a embalagem é maravilhosa, né, gente? Fala sério A embalagem é linda Dá pra decorar, assim, sua penteadeira, tranquilamente Próximo perfume, gente É um perfume que eu amo usar antes de dormir Esse perfume aqui, ó, da Natura Da linha Humor, tá? Ele é o vermelhinho Esse perfume aqui Ele tem um cheiro de frescor maravilhoso Eu não sei explicar cheiros de perfumes Eu tô tentando, né? Mas se você gosta de perfumes refrescantes Sabe que tem um cheiro refrescante Esse aqui é ideal É um dos meus favoritos também Não podia deixar de estar nos meus top 5 Porque eu uso muito Ele tá até acabando, ó Não sei se vocês vão conseguir ver E o último perfume, gente É o perfume da O Boticário E é esse perfume aqui Ele é bem conhecido, né? É o Egeo, tá? Ó, é esse aqui Eu prefiro o Egeo masculino do que o feminino Eu prefiro perfumes masculinos em geral E como o Egeo não é diferente Eu prefiro mil vezes o Egeo masculino do que o feminino O feminino eu acho muito doce Muito, muito, muito doce Eu não gosto do doce do Egeo feminino Por isso que eu prefiro mil vezes esse E esse perfume aqui, gente É sem explicação, sério É sem explicação esse cheiro Eu não consigo explicar Que é tão cheiroso Fazia muito tempo que eu não usava ele Mas, sério Não deixei de amar Ele é um dos meus perfumes favoritos Assim, da vida Da vida mesmo Porque eu já usei ele Assim, muito, há muito tempo atrás Quando eu era mais novinha Eu só usava ele Então esse perfume me traz Lembranças muito boas Assim, de quando eu era mais nova Então é isso, gente Esses foram os meus 5 perfumes favoritos Do momento E da vida inteira Coloca aqui abaixo Quais são os seus perfumes favoritos Porque eu quero saber também E quero conhecer os perfumes Que vocês mais gostam Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo, tá bom? Vou ficar muito feliz Se você deixar o seu like Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve aqui abaixo Tá bom? Pra me deixar feliz também Se você ainda não Me segue nas redes sociais Eu vou deixar todas as minhas redes sociais Aqui, ó Pra vocês me seguirem E me acompanharem por lá também Tá certo? Então é isso, meus amores Um super beijão Um cheiro E um abraço a todo mundo E até o próximo vídeo Que é amanhã, tá? Não esquece Tchau E até o próximo vídeo